Ele é uma otarquia. Ele é o que se chama a mais pura ostentação do Mega Drive. Ele é conhecido como o garoto sorta cinco só de raiva. Seu sapato brilha e ele só usa uma vez por ano. Ele é o cara que anda pelas sombras. Ele é o mafioso mau. Eita, cuzão! Você conhece a maleta do Mega Drive? Bom, então bora lá, vamos conhecer a maleta do Mega Drive. O que cabe aqui dentro? Quais são as curiosidades? Então, sem mais delongas, bora abrir a maleta. Ah, borracha! A maleta do Mega Drive. Esse item é um item muito raro. A história dele é muito obscura, pois não sabemos se esse item foi comercializado ou se esse item foi distribuído em eventos, em comemorações e tudo mais. Não sabemos. Porém, existem seis modelos. As imagens desses modelos eu não consegui achar na internet, no eBay, no Mercado Livre, em qualquer outro site. Infelizmente, eu vou ficar devendo essas imagens. Mas existem seis modelos, sendo duas americanas, duas japonesas e duas europeias. Vale ressaltar que a versão americana da maleta preta, ela vem com uma espuma interna que se degrada com o tempo. Bom, galerinha, então tá aqui mostrar pra vocês a maleta do Mega Drive, a dimensão dela. Então vamos por partes, né? A primeira base aqui, pra encaixar o Mega Drive ou o Genesis, né? Aqui você vai colocar a fonte dela. Tem um espaçozinho aqui pra você deitar o fio, que é muito pequeno, mas é um espaço. Aqui na frente fica um espaço vão, você coloca o seu cabo. Aqui ele tem suporte pra dois controles aqui, você coloca dois controles aqui, né? Aqui vem seis cartuchos bem encaixados, não cabe cartucho japonês, tá? Ele não encaixa. E esses aqui, tipo, meio que eles ficam meio presos pra sair, né? Então, é muito legalzinho, né? Tem uns cartuchinhos aqui, alguns títulos aqui. Nessa parte aqui tem um vãozinho, né? Esse vãozinho, tipo, eu decidi colocar um Sega Modem, né? Um adaptador de 32X, né? Aqui vinculado com o Sega CD, né? E um multitap, né? Caso você queira levar. Mas aqui também você pode estar colocando um porta-cartucho, né? Aqui desse outro lado também tem um vãozinho. Esse vãozinho você pode estar colocando algum CD de Sega CD, né? E fechando ela cuidadosamente, né? Porque essa parte aqui ela não segura, né? Ela vai ficar em cima do Mega quando você abrir, ela vai estar meio solta. Mas eu acredito também que dá pra você fazer alguma coisinha aqui pra deixar esse aqui fixo, né? Sem precisar danificar tudo, né? Mas se você não for usar essa parte, não for usar nada ali, foi só fechar aqui, tá perfeito. Você carrega todos os seus itens aqui e fica show de bola. Ô mafioso mau! Ele é a mais pura otarquia! Ele não almoça miojo! O seu sapato, ele só anda nos trinkies! Ele tem uma pistola rosa! Ai, que tudo! Que demais! Ele é a pura maldade em pessoa! Ele é o mafioso mau! Ai, que delícia! Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para mais maldades do... O mafioso mau! Se você curtiu esse estilo novo de vídeo, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix ou o colecionador. Chave link na descrição. Ou então, eu irei atrás de você com a minha pistola rosa. Ó, eu queria falar para vocês que o vídeo já acabou. Essa cena é uma cena extra. Foi meio que é isso aí, mano. Foi meio que é isso aí. Foi meio que é isso aí.